Tempos atrás, quando se falava em doma de animais, principalmente de cavalos e moares, já se imaginava agressão em força bruta. Porém, de um certo tempo pra cá, este pensamento está bem diferente. Momento em que surgiu a doma racional, que nada mais é do que o uso de técnicas para passar ensinamentos aos animais, sem qualquer tipo de agressão. A doma racional, ela é cercada em técnica, diferente da doma tradicional, que é uma doma que usa força. Aqui a gente trabalha, assim, na base do carinho, cercando o animal só com carinho, e a resposta é mais rápida. Talvez o principal fator deste tipo de doma seja exatamente a paciência. Através dela, os animais vão demonstrando confiança, por este motivo, e devido a inúmeras vantagens que o Sindicato Rural decidiu trazer para Matupá este curso. As aulas aconteceram na propriedade do pecuarista Cássio Bobinotti. Animais jovens, e que nunca tinham sido montados, foram usados durante o curso. E bastaram pouco mais de três a quatro aulas, para que os resultados começassem a aparecer. A doma racional, diferente da doma tradicional, ela aplica muitas técnicas. Aqui, por exemplo, estes animais estão sendo trabalhados há pelo menos quatro dias. E o resultado, aqui no curral, é altamente satisfatório. Eu achei muito fácil, né? Não é forçado, não força o animal, é sossegado, tranquilo. Não estressa o animal, é bem, bem, uma doma bem boa de lidar com ela. Essa doma é uma doma sem agressividade com os animais, né? Antigamente o povo vivia espancando o animal, hoje em dia não existe mais bater em animal. Hoje em dia é mais a praticidade de educar o animal, né? E o resultado tá aí, né? O resultado tá aí, ó. Quatro montados, o burro já tá andando por si próprio. As técnicas aprendidas aqui facilmente serão implementadas no dia a dia. Para quem trabalha com a lida diária com o gado, se surpreendeu com a evolução e a tranquilidade dos animais em tão pouco tempo. A partir do que foi aprendido aqui no curso, a lida com o gado e a maneira de trabalhar com os animais, com toda certeza, passa a ser diferente. Hoje se você pegar um animal e você domar ele sem estressar ele, na calma, procurando o melhor dele, não exigindo muito dele, ele vai te entender, né? Com certeza vai ser bem melhor pra você domar um animal. Eu venho vindo de uma querência distante, sou um boi adeverante que nasceu naquela serra. O meu cavalo corre mais que o pensamento, ele vem no passo lento, porque ninguém me espera. Tocando a boiada, uê, 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 eu vou, eu vou cortando estrada, uê, uê, uê.